Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês para se inscrever no canal para o nosso canal crescer e para mim estar tendo mais conteúdo para mostrar para vocês. Gente, essa receitinha é uma receitinha que eu faço direto aqui com os ingredientes que eu tenho. Eu não sei se a câmera está aqui, se está aqui. Vamos lá para o vídeo? Então, gente, eu peguei a batata, descasquei, cortei em rodela e agora eu vou lavar, né? Deixar ela bem lavadinha. A carne está aqui, meio quilo. Isso aqui é opcional. Vou precisar de um pimentão, cebola, tomate, o alho, claro, não pode faltar. Esses temperinhos aqui, pimentão, doce, párpica, orégano, é de sua preferência, né? Eu não tenho azeite, mas eu estou usando esse óleo aqui, né? E, gente, é o que você tiver em casa. Depois, essa bandeja aqui eu vou mostrar no finalzinho para vocês. O que eu vou fazer com ela. Então, vou lavar a batata e vou mostrar para vocês. Já botei a água, agora eu vou colocar um pouco de sal. Gente, esse pouco de sal vocês vão acrescentando, ó, devagarzinho, né? É a gosto. É o jeito que vocês quiserem, né? Do jeito que der no seu paladar. Vocês misturam, né? Bem misturadinho. Aí, depois, vocês pegam a batatinha que já está cortada, já está lavada. Vocês colocam aí dentro, dentro da panela, né? E vai deixar ela cozinhar. Colocando dentro dessa panela aí, ó. Ela vai cozinhar e vocês vão deixar ela 15, 20 minutos, né? Ela não precisa ficar mole nem dura. Aí, na outra panela, eu vou pegar o óleo ou o azeite de sua preferência. Eu vou abaixar o fogo. Vou colocar. Aí, depois, eu vou vir com o alho primeiro. Vou colocar o alho. Gente, por final, a cebolinha. Cortadinha, né? Que não pode faltar uma cebolinha na nossa comida. Vocês misturam, gente? Misturam. Eu liguei o fogo de novo porque ele estava muito baixo. Então, não ia dourar muito. Ele tem que ficar bem douradinho, ó. Aí, mexendo, mexendo. Até ele dourar. Vocês vão acrescentar, né? Logo em seguida, é a nossa carne. Aí, vocês vão colocando, amassando ela, distribuindo ela. E misturando, né? Tudo. Mistura, mistura. Gente, isso aí fica uma maravilha, gente. Fica uma maravilha. Ó. É desse jeito aqui, ó. Vai, vocês vão... Ó. Quando tiver assim, ó. Desse jeito aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão acrescentar um pouquinho de sal a gosto. De sua preferência. Eu mesma não como muito sal. Então, eu coloco pouco sal. Mas você aí que gosta com um pouquinho mais de sal, coloque mais sal. Não pra ficar salgado, né? Mas aí, vocês vêm com ó a párpica, ou cominho, ou pimentão doce. De sua preferência, gente. Os temperinhos do dia a dia que a gente usa mesmo em casa. É coisa simples. Esses temperos simples. Pronto. Ficou assim, ó. Aí, o que vocês vão fazer? Abaixou, ou abaixou um pouquinho o fogo, né? Porque tava muito alto. Vocês vão vir com o pimentão. Colocou o pimentão, né? Era pra mim ter misturado. E o tomate. Vocês vão misturar, claro. Colocando aí, ó. Misturou. Ó. Vai ficar assim, né? Misturando, misturando. Tudo. Até ele ficar bem... Espalhar os ingredientes todos. Vocês vão pegar um 100ml de água no recipiente, né? Vocês vão pegar 100ml de água e vai distribuindo. Colocando... Aí, ó. Vai ficar assim. Gente, se vocês colocam muita água, ele vai ficar muito aguado. Quando ele... Porque a carne, ela solta água, né? Então, vocês têm que botar só 100ml ou até menos. 50, 100... 100ml. Eu coloquei 100ml, né? De... De água. Aí, gente... É... Eu ia esquecendo o extrato de tomate, mas aqui. Pronto. O extrato de tomate. Por finalzinho. Coloquei, lembrei. Ó. Vocês botam, misturam. Misturam. E o extrato de tomate também solta. Vai soltar água também, né? E aí, ó. E ele já tá, ó. Com bastante caldo, né? Aí vocês vão cozinhar ele. Deixar bem cozidinho. Vai tampar depois, ó. Tampei. Pronto. Deixei aí, ó. A nossa batatinha tá aqui no fogo. Logo, logo eu vou tirar ela, né? Aí, ó. Pronto, gente, ó. Tá pronta a carne. Aí, gente. Ó. Tem que ficar assim. Viu? Pronto. A nossa batatinha tá aqui. O que que eu vou fazer? Colocar ela bem aqui nessa travessa. Que ela é pequena, é média, né? Não, pequena não. Ela é média. Olha aí, ó. Coloquei. Agora eu vou pegar a carne. Vou distribuindo, forrando a nossa batatinha, né? Colocando todinho. Até ela dar aquela camada. Fazer aquela camada em cima. Em cima da batatinha. Pronto. Então, aí, ó. Desse jeito aí. Não usa muito caldo, porque senão vai ficar muito... Com muito caldo, né? Aí, na hora de tirar... Aí. Desse jeito. É desse jeito aqui, ó. Ó. Coloquei. Ficou assim. Aí, eu vou... Queijo, né? Vou pegar a fatia de queijo. Não vou usar muito, porque... Não tem necessidade de usar muito. É só mesmo. Só pra forrar essa partezinha ali. Ó. Assim. Assim. E é isso aí, gente. Vou deixar... Por último, o tomate. Tomate você corta em rodela. Eu cortei três, né? Pra ficar bem bonitinho. Pra dar um... Um... Uma boniteza no nosso prato. Agora, eu tô usando o orégano. Vou colocar o orégano todo. Na... Em cima do... Da nossa receitinha. Aí, gente. Vou pegar essa travessa. E vou levar ela para o forno. A 200 graus. E eu vou deixar ela uns 15 minutos lá. Lá dentro. E depois eu vou tirar. Aí, gente. Pronto. Coloquei. Tô ligando agora o forno. Forno, quer dizer. Tá ligado? Tá aqui, ó. O nosso belíssimo prato. Então, gente. Agora, eu vou cortar, né? Recortando aqui ele bonitinho aqui. Olha. Assim. Eu vou tirar ele. Aqui, ó. Prontinho. Terminei. Coloquei no prato. Olha como que tá, gente. Gente. Gente, isso aqui tá com cheiro. É se você souber. E é isso aí, gente. Ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Que a batatinha ficou bem massinha. Não ficou dura. Sabe? É nesse ponto aqui mesmo que... Que é o certo. Ó. É desse jeito aqui, gente. Uma delícia. Ficou maravilhoso. O cheiro disso aqui tá ótimo. E vocês fazem aí, gente. Na casa de vocês, né? E lembrando que se vocês se inscrevam lá no canal, ative o sino. Fale lá nos comentários o que você achou. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.